Eu quero você como eu quero Para você tocar uma versão simplificada de Como Eu Quero, da banda aqui de abelha, a gente precisa de cinco posições que vai ser O Dó O Sol O Lá Menor O Fá Adicionou o dedo três, temos o Ré menor E vamos tocar lá no ritmo pop, que é Baixo, baixo, cima, cima, baixo Desse jeito aqui, Dó Pronto, foi De novo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Esse é o nosso ritmo pop Em que a gente sempre vai tocar um ritmo pop Para cada acorde que for aparecendo na cifra Sendo que essa sequência Dó, Sol, Lá Menor e Fá É a sequência que a gente vai usar praticamente em quase a música toda A única coisa que muda é na terceira parte da música Que vai aparecer o Ré menor E vai mudar a sequência Antes de fazer a música Toca comigo o padrão principal Esses quatro acordes Um ritmo pop em cada um deles Vem comigo Dó Pronto Foi Sol Lá Menor E Fá De novo Dó Muito bom Isso aqui é o que manda na música Então, ó Prepara o Dó Eu vou tocar ela E aí você já vem comigo Vamos lá Pronto Foi Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas de sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar-se o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim E mais nada Eu quero você Como eu quero ser bem melhor Uh Eu quero você Eu quero você Como eu quero Muito bom Muito bom E aí Que tal baixar a cifra dessa música Pra você ter aí E poder imprimir Eu coloquei a cifra dela Em uma outra plataforma Junto com centenas de outros tutoriais Simplificados de ukulele Vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Valeu! Tchau! 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 Tchau!